E o show do intervalo mostra agora de novo para você rever os melhores momentos do primeiro tempo, Guarani 2 Brasiliense 0, vamos lá. O lançamento é para o Ricardo Xavier, dominou bem, está dentro da grande área, balançou para cima da marcação, puxou na canhota, bateu para dentro, ela vai embora para a linha de fundo, encosta o Léo para jogar, bolão para o Walter Minhoca para fazer o primeiro, arrumou para o Ricardo Xavier, abriu muito o passe, já cobra para o Walter Minhoca, já devolve para o Fabinho, Guarani vem chegando, amadurecendo o primeiro gol, devolveu o Fabinho para o Walter Minhoca, puxou na canhota, bateu, é gol! Gol! É de Walter Minhoca, é do Guarani! Lindo lance do Kleber Goiano, cruzamento para o Ricardo Xavier, escorrega, vai de carrinho na bola, vai com ele a marcação ali do César Gaúcho para tirar, Maranhão foi para cima da marcação, fez o corte no Didão, está valendo, lei da vantagem, Léo Mineiro, Ricardo Xavier, tabelinha para o Léo Mineiro para fazer o segundo, jogou para fora! Ah, bem postada a defesa do Guarani ali, se defende, parte o cruzamento do Irani, do bola viajando para o Abuda, Nunes, mete a cabeça na bola, joga para escanteio, ele e o César Gaúcho, parada boa para o Fabinho, puxou pelo meio, enfiou para o Léo Mineiro, agora sai o segundo! Gol! Léo Mineiro, agora sim, 2 para o Guarani, 0 para o Brasiliense, Walter Minhoca está livre, o passe é para ele, se dominar pode dar trabalho, dominou, Ricardo perde, cruzamento para dentro, Guto mergulha e pega! Não deixando com que o Iranildo, que é o homem que pensa a partida do lado do Brasiliense, praticamente pegar na bola, o final vai começar com a saída do Guarani que vence por 2 a 0, tudo pronto! Autoriza Suelson Medeiros, começa o seguro tempo aqui na boca do Jacaré, Guarani 2, Brasiliense 0, as alterações no time da casa, passe é nele, passe curto do Iranildo, desarmado ali pelo Dão, tem agora vantagem o Guarani, são 3 contra 2, Ricardo Xavier se mexe, um Walter Minhoca enfia, lindo lance para o Fabinho, adiantou demais a bola, Guto saiu para fazer a defesa, vira a bola aqui, na direita para o Didão, arrumou, cortou para o Pecanhoto, chuta o Didão, rasteirinho, que perigo! As costas da defesa para a chegada do Brasiliense, a bola vai arrumada ali para o Tiaguinho, olhou, parte o cruzamento, cabeçada do Iranildo, Douglas caiu no canto e fez a defesa! 50 jogos, vem de novo o time do Brasiliense, Fábio Júnior está passando, a defesa do Guarani, agora a desarrumada, Fábio Júnior encarou, Douglas! Douglas não é por acaso, chega assim! Linda bola para o Didão, chegada perigosa, bateu, cruzado para fora! Ótima chegada, é muito importante, reveja o chute do Didão, chute cruzado, Douglas recolheu até, me parece, o braço, ela foi embora para a Líria. Fabinho perdeu o terceiro para o Guarani, no Paracanã, um aperto de Kovic, bateu, o goleiro defendeu, vai voltar o pênalti, Ricardo Chaveiro manda mais uma para a área, corta a zaga do Brasiliense! Jogadores do São Paulo reclamando com a arbitragem, aí você revê o chute do Fabinho, explodiu no travessão! Didão em cima na marcação, toca na bola, fecha bem o Guarani, o Didão volta com o Júlio César, olhou, parte, cruzamento, bola na entrada da área, Fábio Júnior! Gol! Saiu da barreira o Maranhão para marcar o Edinho, o Irânido parte no cruzamento, bola perigosa, Douglas! Essa é aquela bola que o goleiro não sabe, se ele sai um pouco da trave, o jogador mete por cobertura, o Irânido tem habilidade para isso, olha a viagem da bola, se ele fica muito... Todo mundo vai para o campo de defesa, o Irânido cobrou, curtinho para o Edinho, olhou para a área, bateu para o gol, há um desvio e ela vai embora para a linha de fundo, é escanteio para o time da casa! Torcida do Guarani agora quer entrar em campo, vai ficar limpa para o Dan, 48 e 50, vai terminar o jogo aqui na boca do Jacaré, Júlio César bate para a Zuma, Fabinho Romão tira, lançamento para o Carlos César para tentar fazer o terceiro, invadiu, foi para dentro, limpou o goleiro para fazer um golaço, tira a zaga! Era um golaço, tirou a zaga do time do Brasileiro com o César Gaúcho, passamos dos 49, ergue o braço, Suelso Medeiros! Fim de jogo aqui na boca do Jacaré, o Guarani vence! 2 para o Guarani, 1 para o Brasileiro, esse vai a 56 pontos o Bugri, mais forte, mais vivo, mais na certeza do acesso do que nunca, 2 a 1 diante do Brasileiro! 2 para o Brasileiro, esse vai ser um goleiro para o Brasileiro!